Tem um bicho na ventilação? Fecha, fecha, fecha logo! Fecha, fecha! Fecha logo! Sealing! Não, tá dando erro! Tá dando erro, eu tenho que iniciar o sistema de ventilação, volta, volta, volta! Deu problema, cadê, cadê? Ah! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu tô dando a frente! O que que eu faço? O que que eu faço, Nilce? Eu não sei! Ele tá aqui, Nilce! AAAAAA! Senhoras e senhores, chega um momento na vida de todo homem que ele fala Hoje é o dia de vencer o meu cagaço crônico Por quê? Porque eu tenho um motivo nobre Qual é esse motivo? O entretenimento de vocês A gente tá aqui agora com Five Nights at Freddy's 3 Acabou de ser lançado, a gente vai tomar um susto agora A gente tem que olhar também no ventilador Ele pode atacar pelo ventilador Onde ele está agora? Eu não sei, a gente não sabe onde ele tá Eu tô procurando o ventilador Eu tô procurando o ventilador, não tá Olá? Não, 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 cadê ele? Cadê ele? Cadê esse porcaria? Tocou áudio lá embaixo, chama ele pra algum lugar Será que ele tá no ar? Será que ele tá no treco de ar? Será que ele tá no treco de ar? Vão olhar o treco de ar Treco de ar Fecha o treco de ar, meu Ele tá passando ali atrás Ai! Ai! Funcionou o treco do áudio Por quê? Ele tá me olhando? Você chama o olho pra outra Mas você não tá em cima de você Te batendo, te matando São cinco da manhã Se eu ficar olhando pra ele, ele não me ataca? Olho no olho Oi, coelho Parou de funcionar alguma coisa Fica sem funcionar São cinco da manhã Eu preciso chegar às seis Eu tô olhando pra você, coelho desgraçado Vai aparecer outro bicho aí, não Vai ficar sem funcionar Cinco, seis, 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 seis Então é isso galera Esse foi mais um episódio do Coisa de Nerd Animado aqui pra vocês Se vocês quiserem ver mais aqui no canal Tapa no dedão aí embaixo Como sempre a sua avaliação Informa se a gente deve continuar ou não E como a galera avaliou e promoveu muitos outros vídeos que a gente fez A gente trouxe mais um aqui pra vocês Essa animação aqui foi baseada nos vídeos de Five Nights at Freddy's 3 É um jogo de terror no qual um boneco animado tenta te atacar Uma coisa mega Se você não viu ainda, eles estão aparecendo aqui do lado Eu tô apontando pros dois porque eu não sei que lado que é E também tem link pra eles na descrição Essa animação aqui foi feita pelo Felipe O canal dele tá na descrição Ele não postou nada lá ainda Mas ele promete que ele vai Então é isso galera Se inscreva no canal se vocês não estão inscritos Eu acho que eu vejo vocês na próxima Tchau